Os primeiros dias do mandato de Hildon Chaves ficaram marcados pelas discussões sobre o quinquênio dos servidores Um aumento de 10% ao salário a cada 5 anos Parece pouco, mas para quem tem apenas essa renda pode representar um grande prejuízo Acaba com o poder aquisitivo do servidor e vai minando cada vez mais a carreira do servidor Em assembleia na praça das três caixas d'água na última sexta Os servidores deram o prazo de 72 horas para que a prefeitura tomasse uma posição sobre a extinção do quinquênio Após reunião com líderes dos sindicatos e prefeitura, a lei complementar 650 de 2017 foi suspensa por 90 dias Neilton Vidal, diretor representante municipal do Sintero, afirma que a posição dos trabalhadores é única A greve deflagrada para as categorias só termina no caso de revogação integral da lei A nossa contra-proposta é a anulação dessa lei, essa lei que está bem nos prejudicar E porque ele não tem outra forma de consertar os gastos públicos Ele quer enxugar a folha, mas com um aumento de carros comissionados exorbitante Para os servidores, a suspensão de 90 dias não é suficiente A contra-proposta única para os 12 sindicatos é a anulação permanente da lei que extingue o quinquênio das folhas de pagamento A prefeitura volta a estudar o impacto em uma comissão permanente formada pelas chefias de gabinete e secretarias de fazenda, planejamento e administração Breno Mendes, chefe de gabinete do prefeito Hildon Chaves, afirma que após o prazo A comissão formada pelas secretarias da prefeitura vão ter uma posição sobre o quinquênio Acreditamos na nossa equipe da CEMAD, nos cálculos feitos por eles E aí vamos aguardar Os sindicatos, são novos sindicatos, estão questionando os números E depois desses prazos que os períodos dos sindicatos irão analisar Se tiver algum questionamento que foi irreversível Nós poderíamos sim reanalisar algo que foi errado Se porventura foi errado Nós não acreditamos que tenha de fato alguma coisa errada Mas vamos aguardar o resultado final dos técnicos A prefeitura decidiu no início da manhã que os servidores que grevaram pegariam falta Hoje também expirou o prazo para que a prefeitura pagasse o retroativo de 12 milhões garantidos Através de decisão judicial Uma nova assembleia ficou marcada para essa terça Para decidir se a greve se mantém ou se ela será revogada pelo mesmo prazo de 90 dias Concentrados apenas na pauta do quinquênio Charles Alves, diretor financeiro do Sindicato dos Enfermeiros de Rondônia Afirmou que interessa aos servidores a devolução do direito E que o número de cargos comissionados não entra na pauta de discussão ainda A única contra-proposta que os sindicatos apresentam nesse dia É a revogação da lei do quinquênio Que retirou o direito dos servidores Essa é a principal pauta da nossa greve Breno Mendes afirmou que a polêmica extinção do quinquênio Versus os cargos comissionados É uma forma de trazer eficiência aos gastos públicos Mas que isso não acontecerá de imediato Nós não encaramos isso como uma crise Nós encaramos realmente com muita tranquilidade e muita responsabilidade O que as pessoas têm que entender é que na gestão anterior Existia um tipo de governo Nossa gestão é um tipo de governo eficiente A lei fala que 50% dos cargos comissionados Tem que ser de servidores públicos estatutários Nós ultrapassamos a lei Nós temos hoje no nosso quadro Em média 67% Nossos comissionados são servidores da casa E nós prestigiamos e valorizamos nossos servidores estatutários Tanto é que alguns dos nossos próprios secretários Primeiro escalão São servidores da casa São servidores estatutários Então, às vezes, pelo discurso raso Um discurso superficial e medíocre As pessoas falam em aumento de comissionados Mas o que tem que se ver realmente É aumento da estrutura para dar mais eficiência Mais uma melhor qualidade para a população